Pode, 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 pode GZV Revolution E o canal das aparelhagens Uma história de sucesso no Pará Eu sou o cara do caralho Encher o carro de rapariga Esquecendo os problemas e as intrigas Conta a noite por aí que vai e vai Final de semana, a pariga apanha pra amar e respeitar Com a mãe e se bebe em bocado Viva a feira lá no ar e tampa Com a mãe e se bebe em bocado Viva a feira lá no ar e tampa Viva a feira lá no ar e tampa O carro de luxo e o celular da Cancá Essa novinha tem olipante Viajo um vez pra Paris do outro Pra Amistadão É só uma novinha Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no plantão A droga derve o deão Tá na companhia Pra ver se geworden Já vai Vai perdendo e o dia aclarirando Sempre me desenvolvendo e pra tudo ser Então chama, chama, quando tu quiser me chama Você me queima nessa cama, junto de você Chama, chama, tá com ela, para Me perdendo no seu rumo Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no cantão Na madrugada é solidão Para a cama e eu sei bom Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim Só dessa música Lembra você e eu Lembra você e eu Lá vai, ô bú! Já faz um tempo que eu queria te dizer Não tem você Irão dizer que ligo pra viver Será que o que não vem ser o meu estado de apaixonar? Será que vai ser meu? Naquele dia que eu me entreguei? Eu faço de tudo pra não me lembrar Mas o vizinho existe e escutar Essa canção que me faz chorar E fudeu Sabe essa música Lembra você e eu Lembra você e eu E fudeu Sabe essa música Pode imaginar Que eu deixei todo meu amor em ti E só de lembrar E só de lembrar Que eu te dei de provar amores melhores Canal das Aparelhagens Que eu deixei todo meu amor em ti Queria poder voltar no tempo e evitar te conhecer Mas tudo bem a sua atitude Serviu pra eu aprender E você é alguém que ninguém merece conhecer Uma boca que nem uma boca merece clamar Você nunca soube o que era amar Você é alguém que ninguém merece ter na vida Uma memória que merece seu exercita Sem obra de lembrar Você nunca soube o que era Essa saudade dói demais Parece nunca acabar Você é uma triste quando eu te gostava Você jurava me amar Eu ainda leio Eu não sei que os teus farinhos Mas ouvindo pelo teu amor Eu nunca te abandonei Porque você se foi sem mim Eu sempre amo em você E hoje eu estou só aqui Eu nunca te abandonei Porque você se foi sem mim E eu sempre amo em você Eu nunca te abandonei Porque você se foi sem mim E hoje eu estou só aqui E o resfriou A cama congelou Você é por prioridade E hoje em dia eu não estou Sai da minha vida E boa sorte Com seu novo amor Pai, me toca Me pega a boca Só pra ver que Eu sou mais forte Pai, me deixa Dentro da cama Só pra você dec As mais tocadas do Rock Doido Você ouve aqui E tu és um arco que Deus desenhou Minha deusa, a praia desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Não nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa Tô indo embora, na marra, na força Tô indo embora, molhando a roupa Ainda te quero, te amo pra porra Eu vou sentir saudades, mas tu não me deu escolha DJ Youth é o brabo, porra Não se toca, eu não casei contigo pra não me decora Mas amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô rindo Meu corpo suado E as mãos dos teus cachorros Ainda te quero, a filha é a praia Paparazinha, a praia A gente se tem, não vai lá A gente também vai lá A gente vai pra praia Adora Vai mandar te buscar na limousine do T-Fu Casa de capotaria na banda no mundo Adora ver noitada, delícia, maluco Vai voltar com o brindão, quase um pitinho na rua Vai ficar no cachorro, não é, não é, não é, não é Casa de capotaria na banda no mundo Sempre adorou um fantadão Te trouxe na base, senta que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Sempre adorou um fantadão Te trouxe na base, senta que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Te trouxe na base, senta que não tem vacilão Tudo é que sem parar, conta balança Você já está aqui, mas fala Conta balança, você não consegue escutar Te trouxe na base, senta que não entra vacilão Site que não entra vacilão Você é o Derrisa Gil ordi... Vai! Nós ta na pista, fa negócios Tom forte no esquema Não dama no pai Não dama que é 중에 mezzi batata Dor perereca é socadão Cespereche batate Dor perereca é socadão Nós ta na pista, fa negócios Tom forte no esquema Não dama no pai Não dama que é corporate Meje batate Dor perereca é socadão Cespereche batate Dor perereca é socadão Vai! 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 Mas vem cê tá com paz Mas... Esse aqui tem jogo Mas uma foda Chacaré que te mandou E vai mandar pra ela Vai dezena teca Vai sobrou Chacaré que te mandou E vai mandar pra ela Vai dezena teca Vai sobrou Chacar, chacar, chacar Chacar, chacar, chacar E da nóis e lá Chacar, chacar, chacar Chacar, chacar, chacar Chacar e pedigar Flave em ab突 Chacar, chacar, chacar O final de Tijuana O canal de desaparilhagens do Pará As piranha do Doze do Cigar Dançando é o Esculanha Ela joga a bunda Pra cima ela joga a bunda Pra baixo ela joga a bunda Pra cima ela joga a bunda Pra baixo ela joga a bunda Pra baixo Para cá por aca mão Para cá por aca mão Untie pel NASA Vai descendo em minha câmera lenta Sei que tu gostar e eu sei que tá aguentar Sei que tá aguentar Fecha a porta Apaga a luz e você me sentar Vai descendo em minha câmera lenta Sei que tu gostar e eu sei que tá aguentar Sei que tá aguentar Fala SP Fala SP Fala SP Fica de fato, faço paradigma do tremento Cemento na sua piroca Fica de fato, faço paradigma do tremento Pegamendo na sua piroca A brava do bolo começou Ela me chamou pro depô Sofaga, pra canção da mó gacho Vai me mamar, me mamar Cabe o diabo, meu Eu vou ser tudo o que quiser E me recompor Por você que me faz feliz Toda minha vida Eu estarei contigo Eternamente E fazer tudo o que quer ver Quem vai chorar? Se eu entrar, me envolver Se eu rodar, não saber caminhar Quem vai chorar? Se eu lutar, derramar Se eu morrer, vai pesar Se eu matar Quem vai chorar? Se eu parar, não pagar Atrasar, alguém vem pra cobrar Quem vai chorar? A nossa mãe a favor vai por mim Na vida que nós leva Surpresa traz o fim Não vai se espelhar em mim Guri, vai estudar Já tentei de toda forma Dos corpos e me libertar Quando a mão de Deus pesar Desse mundo eu vou embora Eu sei que ele é justo Tô só esperando a hora Enviou oportunidade O mensageiro se perdeu A porra do dinheiro fácil Foi mais forte que eu Hoje na maior depressão Eu queria ser feliz Quem vai cuidar do meu filho Quando eu paga o que eu fiz? Inimigo infeliz Não me compreendeu Na lei dessa vida aqui Só que... Ainda me matou que eu Encontrei se gloriando Ainda não entendeu Que o seu pregou Tá se matando O motivo Deu sujo Que só vem trazer o mal Quanto tempo me arrastando O que é que eu tenho na moral? Uma seca, tinta e faca No braço pra se ligar Que o bagulho quando é fácil Alguém sempre vem calcar Quando eu vou me jogar Assustado Não me ajudou Fazer rap em Alagoas Só se for por amor A não sou Só faltando que dá uma ideia Com carinho Liga aí, esquece não Fui no pensado Tô sozinho Tinto mil parceiros Gio de São Miguel Loco com rima Que Deus ilumina Todos você e sua família Sofia na adrenalina Tá rima chegando Fá Seu correndo É só todeira Só vim É 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 só vim A linha de frente Eu sou prego que pôs a capa Deixando de cara Quem quer ver minha derrota Hoje meus três filhos São minha maior riqueza E gente divina o caminho A família inteira Se fico na pista Sempre busca do levante Mas é julho grande O que é meu Deus que me diga O comandão no pulso Com plantas de diamante Jó nasce elegante Que eu nasci pra brilhar Na nossa praia O pregaro O meu chalado Provisado Teu cheirado Elefante Vem gajado Vendo barrigueiro Azeia Trapa do banqueiro Pente fria Tô na pista Faz papário O que dá E senti pra mandado Quanto espia É fácil Tô treinado pelo céu E não me refuser A falha Vou ficar Vou ficar Os otário Recaltado Se me riu Vou matar De onde me ver Prosperar O meu futuro Tá vestido Me agotando Nas palmas E abenço Só desce O que dá Vejo Teus filhos Ouvidos Minha vida Tá ruim Tá doada Tá esvazendo Trabalhar Nossa Cântica Eu ia te ver Que na vida Não sabe Eu votaria Que apagaria Tudo que nós Dormirá Vivendo Aqui Não funciona Porque foi Eu que não Eu sei Eu sei Eu sei Não funciona Porque foi Eu que não Eu sei Eu sei Eu sei Não será Sensação Que ela Sente Se olha No espelho E vê Que é Amazgada Me beijou Novinha Se olha A gente Tem Tem Que Cuidado Se não Abusada Na zona Norte Com a cara Apichada Abusada Ai meu Deus Olha o jeito Que ela Pá Deixa Que não Tem Nenhum Ai meu Deus Me dá Tanta Paciência Precisa De Coragem E Que ela Adiante Gente Ele Tá Nenhum Tem 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 Liga Você Vai 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 Você Tá Na casa D'água Na terra Do Pobai Vai 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 Você Tá Na casa D'água Tá Tô Tá Como é Que você me deixei E morando na rua Foi passado que você falou Você falou Pra fulana A fulana Falou pra ciclana A ciclana Gostou pra metana Que caiu no vento da minha tona Agora tô sem carro Sem casa Sem carro Muita 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 Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar O mano vai te devorar Ela jogou o rabão lá na selva Se lambuzou com o pão de mel Amassou tudo na tapa do homem E não é brisa Ela se drogou Ela anda tudo na marquinha Quando vai pro baile Ela se banca sozinha Fecha camarote Ainda chama as amiguinha Muitas perigosas Invejosa Perde a linha Ela anda tudo na marquinha Quando vai pro baile Ela se banca sozinha Fecha camarote Ainda chama as amiguinha Muitas perigosas Invejosa Perde a linha Ela é linda Ativante Bastou uma noite com ela Pra eu pensar em romance De coxinha de vacuna Saiu no rasante Fugiu no meio Com a louca Vai mais adiante E ela fica bolada Crevar as minas safadas Ligando e me mandando Mensagem querendo dar Virar de artista é complicado Eu já falei te quero gata Mas minha rotina é assim E nunca vai mudar Virando as madrugadas Nós trabalha com as baladas Essa é minha forma De fazer o dinheiro girar Disse que vai embora E nunca mais me vê Mas quando a santa te bater Você vai se sentar Esse é o de terrenal do caralho Sou eu sascava Viva a minha vida Coração cigano Cigano Segue me enganando Imutando De cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu ele é morando Coração cigano Cigano Segue me enganando Imutando De cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu ele é morando Fala mal de mim Pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no pra Que tudo meu Fica aí cuspindo no pra Que tudo meu Pode falar Pode falar Mas falo na verdade Que é ter longe de inventar Pode falar Pode falar Mas falo mesmo assim É que tem um Peixinho Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Ai vem bora O que é isso? 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 O que é isso?